rapaziada eu tô aqui em atapu já faz hoje é o terceiro dia que eu tô aqui ontem eu não gravei nada não fiz nada porque tem muito trabalho para fazer aqui no computador então eu fiquei em casa fazendo coisa agora a gente acabou de buscar a lancha grandona está parada falta a manutenção no motor ali ea gente vai levar uma lancha pequena que a gente tem aqui que é do meu cunhado e agora a gente vai tomar é fazer umas imagens para vocês então esse vídeo de hoje vai estar bem bacana tá vocês aproveitem o vídeo de hoje vamos lá a gente vai com essa lanchinha hoje a lancha de porto e mediano né e é o que temos para hoje e logo logo a próxima vez que vem no brasil a gente vai nessa daqui aqui tem um motor v6 isso aqui anda feito um touro mas tá em reforma ainda a gente já tá bem engatado aqui já o barco já estamos aqui no carro e aqui já tá gelada ó vamos levar um telefone ali ó então e aí hein ó eu estou filmando com a sony fazia muito tempo atrás dessa câmera essa câmera tem ficado aqui no Brasil, a câmera é boa, que é uma câmera quátrica também, ela tem esse bracelete aqui, esse relógio, onde ela mostra a imagem da câmera aqui no bracelete, então caso eu mergulhe e tal, a câmera fica em cima, e eu consigo acompanhar as imagens através do relógio e da Sony, tá vendo? Então, hoje a filmagem vai ser com a Sony e com a Sony da DJI também, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí